Era preciso desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver Era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias A gente gostava do mundo para sair daquele lugar A gente gostava do mundo para sair daquele lugar